E aí, pai, tudo bem? Boa, Leandro, beleza? Beleza? Bora tocar uma moda aí, vamos? Bora, os povo já estão olhando nós ali? Tá ali já? Tá ali já, e aí, galera, tudo bem? Tá um calorzão, não tá, Leandro, aqui? Tá um calorzão só na minha cara aqui. Manda um pouco de calor pra galera. É, manda um pouco de calor pra vocês aí. Bora tocar uma música, Leandro, vai? Bora tocar uma música. Não se esqueça de deixar o like, deixe nos comentários, galera, o que você achar desse vídeo aqui, né? E o que a gente tocar aqui também, né? Que eles têm que pedir, hein? É verdade. Então, bora? Bora, olha isso aí. Tô aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Já tem alguém que te adora Enquanto você lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela aprendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Existi, ela atendeu Corrindo me respondeu Corrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Não serve É como o dito ditado Está do nosso lado Só tem valor depois que perde Corrindo me respondeu De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos A música linda demais Toca aí, ó Aí sim Show! Tá tudo bom, galera É só o sol que tá aqui Queimando nós, galera Mas quem gostou desse vídeo aqui Deixa o like E deixa nos comentários O que você achou desse vídeo Valeu! Tchau! Tchau!